Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, esse vídeo aqui é muito importante para quem faz vendas e anuncia na internet, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que 100% o Facebook às vezes acaba não marcando as suas vendas de forma correta, tá? Existem formas, métodos e plataformas que ajudam isso, mas em alguns, muitos casos, o custo para ter essas plataformas, para fazer as marcações e tudo mais, tem um custo bem elevado, tá? Então aqui eu quero mostrar para você uma forma simples, prática, para você controlar o quanto você está investindo em anúncios e quanto está retornando para você, para você saber se o seu ROI está bom, se você está tendo lucro ou está sim tendo prejuízo, tá? Marcando aí de forma clara o manual mesmo, tá? Não é no automático, mas é dessa forma que você vai conseguir ter um controle certo e correto aí das suas campanhas. Isso é muito fundamental você saber, porque senão você acaba achando que está saindo bem, está fazendo venda, mas na verdade você está tendo prejuízo, tá? Então é muito bom ter essas campanhas sempre atualizadas e também ter essa planilha que vai te ajudar, tá? Também quero mostrar para você um site onde você pode sim te ajudar aí a você estar buscando aonde foram, aonde saíram essas vendas, tá? Bom, vamos para a tela, quero mostrar para você a planilha, o site também e tudo mais. E sempre, como sempre, né? Lembrando que se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, todos os vídeos novos que aqui saem. E também reforçando que o link dessa plataforma e da planilha está aqui na descrição do vídeo, tá? Para você que quiser depois ter interesse aí em ter essa planilha para você aí, tá ok? Então vamos lá para a tela, eu quero mostrar para você na prática, vamos lá. Bom pessoal, primeiramente eu quero mostrar para você aqui um site que ajuda você, tá? A fazer o que? A buscar onde saíram suas vendas lá no Facebook Ads, né? Então você simplesmente faz uma configuração, vou deixar no card para vocês como se usa a forma de rastrear as suas vendas, tá? Para o vídeo também não ficar muito comprido, porque não é o intuito, o intuito é mostrar a planilha para você controlar seus custos, os valores que entram e os valores que saem das suas campanhas para você saber se está tendo ROI positivo ou negativo, tá? Mas aqui simplesmente você vai colocar aqui a URL do teu site, o ID da tua campanha, então com o ID da tua campanha você vai saber qual das campanhas vendeu. Se você tem 5 campanhas, por exemplo, saiu a campanha 2, você vai colocar aqui, por exemplo, como o nome de campanha 2, você vai saber que aquela campanha foi a campanha que fez venda mesmo que o teu gerenciador de anúncios não marcou nenhuma venda, mas por aqui, lá na, digo, lá na plataforma Kify, Monetize, Hotmart, as plataformas que foram, Dopus, aí, Kivano, aquela que você configurou a tua campanha lá dentro, quando você for ver lá as vendas que saíram, vai mostrar que foi da campanha número X que saiu a venda, tá? É assim que você vai se controlar, então o nome da tua campanha, o que a campanha contém e tudo mais, tá? Você vai fazer sempre uma breve configuração aqui para depois pegar um link, tá? Tem um outro site aqui que também quero mostrar, tá? Aqui para você, que é bem simplesinho também para você criar aqui um link para você estar colocando lá, tá? Só vamos ver aqui. Aqui, pessoal, esse aqui é um gerador de parâmetros, tá? Então, bem simplesinho para você gerar. Olha só, eu vou usar como exemplo aqui, ó. Eu coloquei, por exemplo, a minha página de vendas aqui, onde é que a pessoa destina-se a acessar. Coloquei o nome como Facebook, aqui era um pack mini chat, onde a plataforma que eu estava usando para vender era a Cartex, o conjunto 2, tá? E coloquei aqui 2. Então, o conjunto 2 é a campanha 2. Esse link aqui eu estava usando para a campanha número 2. Aí você pode criar para cada um. Por exemplo, você subiu 5 campanhas, você coloca, cria 5 códigos aqui, né? 5 vai gerar aqui um parâmetro, tá? Quando eu clicar aqui, gera um parâmetro. Você cria, por exemplo, 5 ou 4 parâmetros, cada um com um número. O 1, o 2, o 3, o 4. Isso vai fazer o quê? Quando sair uma venda, você vai lá na tua campanha. Por exemplo, nesse caso, Cartex, eu iria lá na Cartex, em vendas, e iria identificar qual foi a campanha. Se foi a campanha 1, a campanha 2, a campanha 3. Qual das campanhas que você venda para mim identificar qual delas saiu, se o gerenciador não marcar. Beleza? Entendeu para entender, né? Vou atualizar aqui para você entender quando fica zerado aqui o que não tem. Aqui já diz, insira seu site. Aqui, a origem de onde você está vendendo. Qual é a mídia? Então, ou seja, conjunto de anúncio, ou qual que é a campanha, o que que é. Aqui o nome do produto. Então, é bem legal. E daí você clica aqui em gerar, tá? Um parâmetro, ele vai gerar um código. Que esse código, você vai pegar e vai colocar lá no seu site, lá na tua campanha de anúncio. Tá lá no gerenciador, lá no que você coloca no lugar de site, você coloca isso aqui, tá? Se quiser saber mais sobre isso, coloca ali. Quero saber mais sobre os parâmetros, que eu vou fazer um vídeo melhor explicado. Como você gera aqui os seus links aqui. Identificando cada conjunto para colocar lá no gerenciador da anúncio, tá? Coloca ali para mim, para me entender. Bom, beleza pessoal, mostrei para você aqui os sites que você precisa usar para você conseguir aí, né? Fazer o rastreamento das suas vendas. Agora eu vou lá para a planilha, para você se controlar financeiramente, que isso é muito importante. Muito bem pessoal, olha só, essa aqui é a planilha, tá? Planejamento de campanhas, tá? Então, como vocês podem ver aqui, você vai simplesmente... É uma planilha bem tranquila, bem simples, mas muito objetiva e fundamental para você ter aí, tá? Ela é toda automatizada já aqui, né? Como já tem toda a configuração prontinha dela. Então, simplesmente, você vai colocar aqui data, que você colocou aí a tua campanha rodar. O preço do teu produto, que você está vendendo, tá? O investimento que você está fazendo por dia. Aqui é só uma simulação, tá? Você vai colocar o investimento que você desejar. Claro que se fosse um produto de R$29,90, não iria colocar já de cara R$25,00. Então, você coloca aí como é o teu projeto aí. É o seu projeto de investimento. O projeto de investimento aqui. Aí, você já coloca quantos cliques teve no dia aí do teu anúncio, né? Se você quiser anotar os leads e quantas vendas teve, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Você vai depois já saber aqui, ó, o valor de venda, tá? Já vai sair aqui, ó, o ROI que está tendo, o CPC que está, o CPL. É, todos os dados aqui, ó, que você precisa ter, que é o mais importante aqui no caso, esses dois. Esses também são, mas você pode, o mais importante de todos é o teu ROI, né? Saber se você está tendo lucro ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, saiu uma venda. Já muda aqui, ó, o ROI, tá? Aqui, ó. E o CPC de quanto que está, tá? Ele faz o CPC pelos cálculos de cliques e aqui o ROI pelo cálculo de venda que teve aqui, tá? Pelo valor de investimento e o valor do produto. Claro que aqui teve um ROI pequeno porque o valor do investimento do produto é R$29,90 e você investiu R$25,00. Então, aqui, mas é essa planilha que vai te ajudar. Essa é a planilha que você precisa ter aqui para controlar os seus investimentos de campanha, tá? Então, aqui, são o orçamento diário que você vai fazer. Aqui, você pode estar acompanhando o teu orçamento mensal, planejamento de verba, ó, aqui, ó. Verba de guerra, né? Quanto que você vai utilizar para validar essa campanha, para usar em campanhas e o prazo que você vai usar para essas campanhas. E campanhas aqui, ativo de campanhas, tá? Então, é... Aqui, quais são os produtos? Página de inscrição e tudo mais aqui, tá? Página de venda que você vai colocar aqui. Página de inscrição, ID de post, link de post. Então, você coloca tudo aqui e o importante é isso, diariamente ou mensal também, tá? Então, essa planilha que é excepcional para você, tá? Você trabalha com anúncios na internet e precisa ter essa planilha aqui, com certeza, tá? Beleza, beleza, pessoal. Espero que você tenha entendido aí. A partir de agora, você consiga planejar aí seus orçamentos, se organizar, claro, para ter lucros nas suas campanhas, tá? E também conseguir monitorar aí as suas vendas aí, as suas campanhas também que você está vendendo. E aquela pessoa que não está marcando aí, não está tendo dificuldades aí. Então, essa é uma forma para você aí, com custo muito baixo, conseguir aí ajudar, né? Que você consiga controlar aí onde está saindo suas vendas, né? Para validar a tua campanha e também com a planilha para saber se você está tendo 100% lucro ou como que está a tua campanha aí, tá? Ok? Espero ter ajudado. O link na descrição do vídeo sobre tudo que eu falei aqui, tá? Espero ter ajudado. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma